Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição será o da Binance, essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e usando o meu link justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade então você que ainda não tem conta lá, aproveita e usa o meu link para se cadastrar se você quer usar robô de operações, grupos de sinais, enfim, aproveita essa oportunidade aí então vamos lá pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito da Solana a gente aqui no canal tem uma entrevista com o embaixador da Solana aqui na América Latina um pouco antes dela estourar e tem também uma análise completa a respeito dessa moeda você colocando aí Solana, canal Dinheiro você vai encontrar mas vamos lá, olha isso aqui, Solana ultrapassa o XRP em valor de mercado e anuncia expansão para staking então hoje, pelo menos no momento que eu estou gravando esse material aqui ela é a sexta maior criptomoeda do mundo com uma capitalização de mercado de cerca de 60 milhões de dolores pessoal então só para a gente ter uma ideia do panorama ela é maior do que Dogecoin, do que Ripple, o XRP, do que a Polkadot, o DOT a Uniswap, cuja sigla é UNI, o SDC, que é a stablecoin da Coinbase e também é maior do que o Bitcoin Cash e diga-se de passagem, todas essas moedas que eu citei também tem análise de maneira individual cada uma delas aqui no canal mas algo que muitas pessoas não estão falando a respeito da Solana é o motivo pelo qual ela chegou a esse patamar e ó, eu sou holder de Cardano Solana também sou, não é tanto quanto de Cardano mas a Solana só conseguiu ganhar todo esse espaço, por quê? por conta do Ethereum e da Cardano Cardano pra mim é a melhor criptomoeda que existe não tem outra melhor que ela isso pelo menos considerando as atualizações que estão por vir só que o problema da Cardano, do meu ponto de vista é que ela demorou muito pra pôr os planos em prática e eu lembro, desde 2017, eu cobro o pessoal da Cardano falando, mano, vamos fazer ação publicitária aí vamos pôr o negócio pra rodar e tal só que, né, a gente tem que entender também porque eu sei que esse negócio de a ciência diz, ou método científico tá muito embaixo porque jornais sem credibilidade emissoras sem credibilidade como, por exemplo, a Rede Globo fica usando a torta direito ah, mas é ciência, né se você contraria alguma coisa isso é contra a ciência sendo que a ciência especificamente é um conjunto de métodos que pode, ou não, padronizar algum tipo de determinada resposta e a própria ciência é algo totalmente mutável o tempo todo ela se transforma o que se tem certeza hoje, amanhã já não é mais certeza então, embora tenha se banalizado o termo a palavra, a ciência efetivamente, a Cardano é uma moeda que se baseia a ADA, se baseia em conceitos científicos para desenvolver os seus produtos e eles fazem testes antes de pôr qualquer coisa em prática é muito bem testado só que o problema é que a gente vê hoje muitas moedas, inclusive que não são tão boas que conseguem um destaque realmente muito grande e a Cardano que é uma moeda excepcional tá começando a ficar pra trás por conta dessas movimentações de mercado ela ainda tem muito a entregar pode ser que esse jogo vire pode ser que a coisa mude bastante mas o que acontece é essa demora que a Cardano teve em relação aos processos que ela passa para implementar alguma ideia fez com que moedas como a Solana ganhassem espaço gente, esse espaço que tá rolando aí que a Solana tá comendo é justamente o espaço da Cardano que era um espaço pra ser da Cardano pode ser que a Cardano ainda dê aquela recuperada forte ela ainda tá à frente da Solana mas é necessário a gente ficar esperto porque nesse momento antes de todas as atualizações que estão previstas aí em relação a Cardano a Solana tem algumas funcionalidades que um investidor um empresário alguém que vai se fazer valer das funcionalidades da blockchain do sistema Solana vai encontrar na Solana e não encontra na Cardano e no fim das contas apesar da Solana tá comendo um espaço que era pra ser da Cardano a Cardano e a Solana só estão aí só existem porque as atualizações da Ethereum isso mesmo a rede Ethereum demora uns séculos pra acontecer e o mercado das criptomoedas é algo muito dinâmico meu amigo você bobeou onda leva então assim você entra nessa história de contratos inteligentes né a Ethereum tá atualizando tem muita coisa forte que está aí por vir o investidor institucional por algum motivo ainda tem preferido o Ethereum do que Cardano e Solana mas muitos estão olhando para esses ativos porque eles conseguiram crescer mais rápido eles conseguiram fazer mudanças de uma maneira mais rápida e ainda tendo consistência só que dependendo do que a Cardano fizer de agora em diante ó ela pode apanhar da Solana eu ainda tô com a Cardano eu ainda tô fazendo um hold mais em Cardano do que Solana e eu sei que pra agora eu ganharia mais dinheiro se entrasse na Solana mas eu tô pensando a longo prazo mas a vantagem do mercado das criptomoedas é justamente isso você não é obrigado a comprar uma sua moeda né você pode apostar das duas e não tem problema nenhum e melhor ainda você também pode apostar em outras né eu faço hold de Ethereum e de várias outras criptos também inclusive de Bitcoin e de vez em quando a gente acha aí umas shitcoins e fala vai que valoriza vai que realmente tem mesmo esses desenvolvedores que afirmam ter e tem todo esse potencial né vai que realmente tem a presença do Google ali como estão afirmando né e quem é esperto aí já sabe de quais criptomoedas eu tô falando mas então é isso que eu tinha pra passar pra vocês se você ainda não é inscrito inscreva-se nesse canal por favor deixa um like um comentário e até mais e aí